Sejam muito bem-vindos à nossa primeira de uma série de quatro lives pré-congresso do nosso segundo congresso brasileiro das ligas de transplante. Eu sou Jefferson, sou o presidente do congresso e hoje então nós temos um convidado muito especial, que é o professor Galia, que vai então conversar com a gente sobre transplante ósseo. Antes eu vou dar alguns recados somente, que em relação à certificação por essa aula, ela vai ser uma aula complementar à carga horária do congresso, então para receber certificação tem que estar inscrito no congresso, a inscrição se faz pelo Instagram da Conalto, e aí então vocês, tendo essa inscrição, vocês já estão, no caso, participando do evento, tá? Além disso, a gente vai ter uma coleta de presenças, então, através de formulário, que vai ser passado no final da live, tá? E também vocês podem fazer perguntas ao palestrante no chat, que no final a gente vai fazer as perguntas a ele daí, tá bom? Então, sem mais delongas, vou chamar o professor, vou pedir que ele se apresente, então, um pouquinho, e que tenha uma boa aula a todos. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite, para falar sobre transplante ósseo, enxerto ósseo. Meu nome é Carlos Roberto Galia, eu sou professor da medicina da URGS, do departamento de cirurgia, sou chefe do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe do serviço de ortopedia e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, transplante ósseo, enxerto ósseo, é, sem dúvida, o assunto que eu mais gosto de falar. Então, se me dessem três horas para falar, eu falaria três horas, se me dessem três dias, eu falaria três dias. E por que isso? Porque o transplante ósseo, que a gente não usa o termo transplante ósseo no dia a dia, a gente usa mais o termo enxerto ósseo, que são sinônimos, na verdade. Como cirurgião do quadril, a utilização de enxerto ósseo é uma constante na nossa vida. Sobretudo em hospitais públicos, onde a gente tem que fazer as revisões de artroplastia do quadril, que são cirurgias de grande porte, que são cirurgias que demandam uma experiência técnica grande, que demandam também uma grande quantidade de enxerto ósseo, para poder resolver grandes falhas e defeitos ósseos que a gente se depara. Bom, mas não é só na cirurgia do quadril que se utiliza, a gente vai ver que se utiliza na cirurgia do ombro, na cirurgia dos tumores, na cirurgia do trauma, enfim. O enxerto ósseo é utilizado em diversas situações. Mas eu não estou aqui falando de nada absolutamente novo. Eu estou falando de uma coisa aqui. O primeiro relato, e isso que eu peguei na literatura, quando eu fiz o meu doutorado, em 2004, sobre enxerto oleofilizado bovino, os primeiros relatos que tem datam lá de 1668. Então, imaginem que não tem absolutamente nada de novo no transplante ósseo e nem no transplante interespecífico, ou seja, de uma espécie para outra, que é o que na época me interessava. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, em 1668, o Job von Mikren utilizou com sucesso a calota craniana de um cão e transplantou em um soldado ferido. Então, o soldado tinha perdido parte da calota craniana e foi submetido a esse transplante com uma calota craniana de um cão. E como é que a gente sabe que houve o sucesso? O sucesso aconteceu e ficou descrito na literatura porque a igreja não aceitava esse tipo de cirurgias. Ela não aceitava que se recebesse um enxerto de outra espécie, ou sequer, talvez, nenhum enxerto ósseo, quanto mais de outra espécie. E, quando ela soube dessa cirurgia, esse soldado ia ser excomungado. E ele, temendo essa atitude da igreja, ele pediu ao cirurgião que retirasse a calota craniana do cão que tinha sido colocada nele, para que, então, ele não fosse excomungado. E, quando foi ser submetido à retirada dessa calota craniana, ela estava totalmente integrada ao hospedeiro, quer dizer, ela consolidou junto ao osso do hospedeiro. Então, vocês vejam que não tem nada de novo e nada de novo no sucesso. Em 1880, William Massillen fez a reconstrução do número de uma criança utilizando a tíbia de outra criança. Então, já foi um transplante ósseo da mesma espécie de um doador cadáver. Aí a coisa começou a ficar mais ainda parecida com hoje. E, Olier, Albi e Léxer, isso nós estamos falando de 1890, Albi em 1915, Léxer em 1925, eles foram grandes estudiosos do tema enxertos ósseos. E eles chamavam as substituições das articulações por articulações retiradas de cadáveres de artroplastias, que hoje nós chamamos de artroplastias a utilização de próteses, de quadril, joelho, enfim, de qualquer articulação. Então, esses autores, isso é muito interessante a gente rever a história, porque a gente vê que a história acaba se repetindo. E a gente não pode esquecer esses pioneiros, porque, se nós pensarmos na reconstrução do número de uma criança, de 1880, isso é muito distante, mas no início do século XX já não é tão distante assim. Então, são pessoas que nos inspiraram e que nos deram todo o embasamento para que se começasse a trabalhar com o enxerto ósseo. E, em relação aos tipos de enxerto, vamos falar da nomenclatura. O enxerto autólogo ou autogênico significa que ele é proveniente do mesmo paciente. Então, você está fazendo uma cirurgia e você precisa de enxerto e você vai na crista ilíaca do paciente, você vai no grande trocânter, você vai no maléulo lateral, enfim, você retira um pouco de enxerto desse paciente ou até mesmo um volume maior de enxerto e utiliza nele mesmo. O enxerto homólogo ou halogênico, ele é proveniente de outro indivíduo da mesma espécie. E isso é o que se usa enormemente nos bancos de ossos, que tem poucos no Brasil, tem poucos no mundo, na verdade, pela dificuldade tanto da captação quanto do armazenamento desse enxerto e das normas muito rigorosas que se tem desse enxerto para o armazenamento do enxerto. Mas é ainda o enxerto mais utilizado porque você tem maior quantidade, você tem peças específicas que você precisa e tem o enxerto heterólogo ou xenogênico, que esse sim, e esse é o principal motivo do meu estudo, por isso eu estudo há 25 anos, que é um enxerto proveniente de indivíduos de outra espécie. Então, é um enxerto, no caso, do enxerto bovino, que a gente utiliza de uma maneira que se faz o processamento desse enxerto e aí você tem uma fonte inesgotável ou quase inesgotável de osso para utilizar nas cirurgias ortopédicas e odontológicas à medida que você precisar. Quais são as vantagens do ossoautólogo ou autogênico? Então, só lembrando, o autólogo autogênico é do próprio paciente. A gente tem como vantagem que ele é osteogênico, ele é osteoindutor, ou seja, ele induz a formação óssea, e ele é osteocondutor, ele faz com que as células do hospedeiro sejam conduzidas pelo arcabouço que ele traz consigo e formem osso. Ele é isento de reação imunológica porque é do mesmo paciente e também não tem risco de transmissão de doenças infectocontagiosas, uma vez que é do mesmo paciente. Claro que se você tirar o enxerto da espinha ilíaca, contaminar esse enxerto e colocar no colo do fêmur, você vai fazer uma infecção, mas não é uma doença infectocontagiosa como uma doença viral, como hepatite, HIV, HTLV, enfim. O enxerto autólogo autogênico, então do mesmo paciente, tem como desvantagem que geralmente a gente consegue pouca quantidade desse enxerto. Se a gente for pensar numa cirurgia odontológica, não é pouca quantidade, se tem enxerto suficiente para fazer o que é necessário para um implante dentário, para um levantamento de seio maxilar. Mas para cirurgias ortopédicas, em geral, a quantidade que se consegue do enxerto autólogo é muito pouca. Existe a necessidade de uma cirurgia adicional para retirada desse enxerto. Então, essa cirurgia adicional traz para o paciente um risco a mais de complicação no sítio doador. E alguns trabalhos falam que chega até 49% de chance de alguma complicação no sítio doador desse paciente. Então, a gente começa a pensar duas vezes antes de usar o enxerto autólogo, quando tem que fazer uma nova abordagem cirúrgica para retirada dele e utilização na cirurgia que você está propondo. já o homólogo ou halogênico, que é o enxerto de outro indivíduo da mesma espécie, ele é ósseo indutor, ele é ósseo condutor, ele não é ósseogênico, existe maior quantidade, quem tem banco de ossos e quem tem acesso ao banco de ossos tem enxerto na quantidade que necessita, ele apresenta uma boa capacidade de integração e uma boa segurança do ponto de vista de transmissão de doenças, uma biossegurança, se ele for oriundo de bancos de tecidos confiáveis, que hoje a imensa maioria dos bancos de tecidos são confiáveis. A legislação é muito rígida em relação aos bancos de tecidos. Então, se o banco de tecidos não for confiável, ou ele não existe, ou ele é clandestino. E eu não tenho conhecimento de nenhum banco assim no Brasil. O enxerto homólogo ou halogênico, da mesma espécie, então, sempre lembrando, ele tem como desvantagem que ele não é ósseogênico, o que é uma desvantagem pequena, uma vez que a ósseoindução e a ósseocondução fazem com que esse enxerto seja adequado. O nosso meio tem uma baixa disponibilidade pela disponibilidade pelo baixo número de bancos de ossos no nosso país. Ele carrega, embora pequeno, mas tem um risco de transmissão de doenças infecciosas, por mais que sejam controlados os doadores, sempre tem algum risco. E tem um risco pequeno de reação imunológica, porque o tecido ósseo é um tecido com baixa imunogenicidade, e você tem a necessidade de ter um banco de tecido músculo esquelético, que nem todo mundo tem. Já o enxerto heterólogo ou xenogênico, aí nós estamos falando do enxerto de utilizado bovino, que é desde sempre o enxerto com o qual eu trabalhei 25 anos, trabalho até hoje, que eu desenvolvi um protocolo de liofilização desse enxerto. Ele é ósseo condutor, ele tem uma fonte ilimitada, fácil obtenção, composição físico-química similar ao osso humano, é um produto estéreo, um custo relativamente baixo, e uma baixa imunogenicidade. Então, a gente está diante de um tecido de um indivíduo de outra espécie e que pode ser usado em gente. Bom, isso é uma benção, porque raros são os tecidos heterólogos que podem ser utilizados. A desvantagem que ele apresenta é que ele não é osteogênico, então, se você colocar em uma zona de muito pobre vascularização, você vai ter problema na integração desse enxerto. Ele não é o ósseo indutor, embora eu vou mostrar alguns casos em que a gente acredita que ele seja o ósseo indutor. Ele vai ter alguma antigenicidade, por ser interespecífico, mas eu também interrogo isso, uma vez que em todos os estudos que a gente publicou, e a gente publicou muitos estudos, não se comprovou nenhuma antigenicidade no enxerto bovino, com esse protocolo de produção do qual eu falei para vocês. Então, o enxerto autólogo, autogênico, se usa fresco, você retira do paciente e no mesmo momento você vai utilizá-lo. o halogênico, você vai congelar a menos 20 ou menos 40 graus e aí você tem uma durabilidade um pouco menor, de um a dois anos. O congelamento profundo a menos 80 graus, você vai ter uma maior durabilidade e uma diminuição da antigenicidade pela baixa temperatura. E a liofilização, que você pode fazer tanto no osso homólogo, halogênico ou no osso xenogênico e que ela tem, de fato, muitas vantagens. Ela mantém as propriedades mecânicas, ela diminui drasticamente a antigenicidade, ela nos abre a possibilidade da esterilização, agora sim achei a setinha, desculpa, você armazena ele em caixinhas no próprio bloco cirúrgico, então você tem sempre ele disponível, você não precisa fazer no planejamento da cirurgia, às vezes você pode errar na quantidade, mas você tem lá no almoxarifado o teu hospital, o teu bloco cirúrgico e tem um longo prazo de validade. Isso nos dá uma grande possibilidade, e a gente brinca ali no hospital de clínicas, que a gente usa muito enxerto biofilizado, que quando quer ir na prova para os residentes, como é que se retira enxerto? Aí que eles vão responder no almoxarifado, porque a gente está acostumado a precisar do enxerto e vai no almoxarifado e está lá a caixinha pronta para ser utilizada. Bom, os doadores cadáveres, então, vamos falar de banco de tecidos. O enxerto ósseo não necessita da morte encefálica, pode ser doador de coração parado, como se chama. Ele passa por um screening muito rigoroso para doenças infectocontagiosas, testes para hepatite A, B, C, HIV, HTLV, sífilis, COVID, enfim, tem um protocolo muito grande de testagem desses pacientes com PCR. Se colhe sempre amostras para exames bacteriológicos. Tem uma coisa muito importante, que é a abordagem da família. A última coisa que as pessoas gostam de doar é o osso. As pessoas doam órgãos, doam coração, fígado, rim, doam córnea com mais dificuldade, e o osso é o mais difícil de todos. Por quê? Por alguns mitos, algumas coisas culturais. Aquela coisa, se acha que o osso, de fato, é o que sobra do paciente. Quando você vai abrir um caixão, o que tem é o esqueleto. Também as pessoas pensam, se vão tirar os ossos, como é que vão me devolver o cadáver? Ele vai estar todo mole, ele vai estar todo genzo. Não, a gente faz uma reconstrução do esqueleto. Então, para isso, existem materiais plásticos em que se refaz totalmente o esqueleto do paciente. Ele é entregue de maneira que não se perceba que foi mexido. E lembrando sempre que um doador de osso, enquanto ele pode doar um coração, um fígado, dois rins, ele pode beneficiar até 60 pacientes com ossos. E aí, nós temos que pensar em ossos, tendões, ligamentos, meniscos. Então, realmente, é um doador que tem um potencial muito grande de beneficiar os pacientes. A utilização em ortopedia e cirurgia crânio-maxilofacial e odonto, fundamentalmente, é nas cirurgias de tumores ósseos, reconstruções ósseo-articulares, nas trocas de próteses, sobretudo, nos traumas graves com perda óssea, fraturas cognitivas, pseudoartroses, reconstruções crânio-maxilofaciais e implantes dentários e se usa hoje com enorme frequência. Enorme frequência. Esse enxerto de utilizado bovino, que foi desenvolvido por mim e pelo nosso grupo de pesquisa, ele já tem mais de 20 mil implantes dentários feitos com esse enxerto bovino. O enxerto pode ser esponjoso e aqui vocês estão vendo por que esponjoso, porque ele tem uma forma de esponja, aquela parte do osso que habita geralmente as epífises e metáfises de ossos longos. Ele tem uma menor resistência mecânica, porém tem uma maior capacidade de osteointegração pela porosidade que ele representa. Já o enxerto cortical, que vocês estão vendo aqui, ele tem uma maior resistência mecânica, porém uma menor capacidade de osteointegração. Ele demora muito mais a ser integrado ao osso hospedeiro e muitas vezes ele não chega a ser integrado. Ele apenas consolida, mas nem sempre integra e isso há discussões enormes e eu vou mostrar para vocês também. O enxerto esponjoso é utilizado. A orontologia usa muito pela forma de aposição, então eles só vão apondo osso ou em grânulo, ou como eu estou mostrando aqui, em pequenos pedaços. Na ortopedia a gente usa muito o enxerto impactado, então esse mesmo tipo de enxerto, você impacta ele até fazer uma massa bem consistente dentro do canal femoral ou no acetabo, onde você quiser usar. E você pode também usar ele em bloco, que vocês estão vendo aqui um bloquinho, que ele pode ser utilizado também na forma de bloco. E o enxerto cortical, você pode usar tanto réguas ósseas como segmentos ósseos inteiros, como vocês estão enxergando aqui. Tem que ter uma ideia, o volume de utilização de enxerto ósseo, ele saltou de 755 casos em 2005 para mais de 23 mil em 2012, segundo a BTO, que é a Associação Brasileira dos Transplantes de Órbos. Então, tem hoje realmente a utilização muito, muito, muito rotineira e curriqueira do enxerto ósseo e cada vez mais tem pessoas treinadas e habilitadas a utilizar enxerto ósseo nas mais diversas especialidades da ortopedia, da cirurgia crânio-maxilofacial e da odontologia. Mas a utilização clínica dele, vamos ver alguns casos aí que são interessantes. Para vocês entenderem, eu fiz um detalhe, isso aqui é a visão de um fêmur. Esse fêmur tinha uma prótese que estava solta, de osso hospedeiro, ele só tinha essa corticalzinha aqui, vocês estão enxergando. Aqui no detalhe, essa cortical é essa que eu mostro para vocês e tudo isso aqui é o enxerto impactado. Lembra que eu falei para vocês do enxerto impactado? Isso, tu vai socando esse enxerto e tu vai reconstruindo todo o canal femoral e tu vai obter um resultado desses aqui. Então, isso é uma reconstrução total do canal femoral com o enxerto ósseo impactado. Esse caso aqui é uma foto que foi feita para mim na Santa Casa de São Paulo, logo no início que a gente estava começando a utilizar o enxerto bovino e utilizado e a Santa Casa de São Paulo era a pioneira na técnica do enxerto impactado, que é uma técnica desenvolvida em Exeter, na Inglaterra. E esse caso, então, foi feito lá na Santa Casa e eles me mandaram as fotos, eu mandei o enxerto para eles, que eles não tinham na época, e eles me mandaram as fotos, que eu guardo com muito carinho esses casos aqui, porque foi lá no início do enxerto e isso deu um impulso para que as pessoas passassem a acreditar no enxerto, a que ele tivesse a credibilidade que ele tem hoje. Isso aqui é um caso operado aqui, já tem 15 anos, esse paciente faleceu aos 100 anos, ele tinha 85 quando operou, ele faleceu esse ano que passou, era uma infecção, vejo que aqui está o fêmur dele, ele tinha uma infecção, acetábulo, então foi reconstruído todo o acetábulo com essas telas ósseas, com essas telas metálicas, o fêmur totalmente reconstruído, também com tela metálica e enxerto impactado, então aquela imagem que vocês viram aqui, ela seria idêntica aqui, só que com a tela, e vocês vejam que aqui também o enxerto biofilizado bovino, como ele tem alguma ósseo indução, vejo que isso aqui tudo é enxerto, é osso que se formou por fora da tela, então, por isso que lá eu botei questionado, será que não tem mesmo ósseo indução? Eu acredito que sim, nesses 25 anos eu tenho visto que ele apresenta algum grau, e um grau significativo de ósseo indução também, então esse caso também foi um caso emblemático, que era uma época em que estavam duas coisas começando, estava começando o enxerto impactado, essa técnica vinda da Inglaterra, e estava começando a revisão de artroplastia infectada, colocando outra prótese no mesmo tempo, então esse caso ele quebrou dois paradigmas muito, muito importantes, que são paradigmas que estão definitivamente enterrados hoje, se sabe que pode usar tanto o enxerto impactado, tanto o enxerto de biofilizado bovino, e tanto a revisão de prótese infectada num tempo só. Aqui vejo uma mescla de casos, de técnicas, esse aqui é um outro caso, que foi utilizado a tela, enxerto impactado, essa paciente aqui ficou oito a dez anos com essa prótese, e aí ela fez uma fratura distal do fêmur. Vejam que a prótese está absolutamente estável, com enxerto impactado, só que ela fraturou a ponta da haste, um osso de má qualidade. então nós agregamos técnicas, nós colocamos uma régua óssea, que eu falei para vocês, então isso aqui é uma régua de doador cadáver, enxerto biofilizado impactado por fora, e uma placa. Então essa paciente já tem três anos de evolução, e graças a Deus evoluiu muito bem, isso é uma fratura realmente muito complicada, porque é muito distal, então precisava desse reforço todo para que houvesse esse braço de alavanca que a gente tem aqui, ele é muito grande para proximal e muito pequeno para distal. Então vejam que aqui o joelho, só esses três parafusos conseguiram pegar no joelho. Aqui é um caso, essas imagens são seguidas pelo doutor Milton Rose, de passo fundo, o doutor Milton é um cirurgião do quadril, muito experiente, muito bom tecnicamente, e que assim como eu tive a bandeira do osso biofilizado bovino, assim como a Santa Casa de São Paulo teve a bandeira do osso impactado, o doutor Milton teve a bandeira do enxerto em bloco. Então vejam esse caso, isso aqui é uma prótese de quadril, de uma paciente com artrite reumatoide, bilateral, então é uma desgraça dos dois lados, quase nada de osso proximal, isso aqui tudo é cimento que vocês estão vendo, aqui embaixo um osso de má qualidade, mas ainda inteiro, e o que foi feito? então isso aqui é um fêmur de cadáver, e vejam como ele foi colocado totalmente substituído a parte proximal daquele fêmur que não existia por esse fêmur, então tem uma placa segurando o enxerto ósseo, ou o transplante ósseo, no osso hospedeiro, e depois essa placa foi retirada, depois de alguns anos, vejam aqui também os furinhos dos parafusos, e vejam o aspecto, como o osso, o enxerto, sangra, esse enxerto sangra é porque ele está vivo, então esse enxerto, depois de alguns anos, ele de fato se integrou, então isso é uma prova de que mesmo enxerto estrutural, mesmo enxerto de um doador não autólogo, ele tem a capacidade de se integrar. Aqui os cortes escológicos, as bióxias que eles fizeram, vejam que tem células nucleadas, e quando tem célula nucleada, é osso vivo, então tudo isso aqui são, vejam aqui embaixo, célula nucleada, tudo isso é osso vivo, então esse enxerto, a palavra pode ser pesada, mas ele ressuscitou, quer dizer, nós botamos um osso morto, esse osso morto ressuscitou. Vejam aqui o casco, já com a placa retirada, o outro lado, ele usou a mesma técnica, vejam aqui com 11 anos, aqui com 18 anos de seguimento, vejam esse lado, ele retirou os fios de cerclagem, vejam aqui, com 13 anos, e de fato, esse aqui é um caso brilhante da utilização de enxerto segmentar, então realmente é um caso muito bonito. Bom, e nos tumores ósseos, aí nós temos aqui, para vocês verem que eu não faço tudo, obviamente, as imagens cedidas pelo Dr. Becker, o Dr. Ricardo Becker, hoje é um dos maiores especialistas em tumores ósseos aqui do nosso estado, eu tenho o privilégio de trabalhar com ele tanto no Clínicas quanto no Muninhos, então tem o Ricardo Becker e o Bruno Antunes, os dois fazem a dupla sertaneja e do tumor ósseo, e eles têm casos realmente muito, muito bonitos. Vejam aqui um ossosarcoma de fêmur, aqui a imagem na tomografia dá para ver melhor, vejam aqui a lesão, o tumor inteiro, vejam aqui, olha a cirurgia, uma cirurgia absolutamente limpa, belíssima a cirurgia, onde foi ressecado todo o tumor e está aqui, para vocês verem e foi colocado um enxerto também segmentar, enxerto cortical, córtico esponjoso, colocação de uma placa para sustentar isso tudo, mas vejam que aqui vocês conseguiram botar só dois parafusos distais, o que é pouco para dar estabilidade, e esse aqui é o pós-operatório imediato, aqui também colocaram parafusos interfragmentares, essas cirurgias são realmente muito bonitas, muito bonitas, e muito, são salvadoras, isso aí a gente devolve hoje os tumores ósseos, tem índice de cura muito alto graças a esse tipo de cirurgia, obviamente, quimioterapia, enfim, todo o tratamento oncológico que vem junto com ela. Aqui, vejam, isso aqui foi uma fratura tratada no outro serviço, e que foi tratada como uma fratura comum, só que ela era uma fratura patológica, de um cisto-osso-aneurismático, e simplesmente esse osso sumiu, vejam que o osso desapareceu, esse cisto-osso aumentou e desapareceu, também é o caso do Becker, e ele então ressecou todas as extremidades, e colocou um enxerto inteiro, aqui a gente pode quase chamar mesmo de transplante ósseo, uma placa, e mais um fixador externo, isso aqui é um fixador externo, Igrizarov, chamado fixador de Igrizarov, para dar uma estabilidade maior, e vejam aqui o segmento todo do enxerto ósseo. Aqui, um osso sarcoma de tíbia distal, vejam aqui na imagem da ressonância, imagem do osso sarcoma, tomografia mostrando aqui a lesão ilítica já, percepção do tumor, e a utilização da fíbula do próprio paciente no lugar dessa tíbia retirada. Essa fíbula, com o passar do tempo, ela vai se tibializando, que a gente diz, ela vai começando a sofrer carga, e vai engrossando, ela vai ficando mais forte na medida que o tempo passa. Aqui, um tumor ósseo benigno, isso aqui é um caso meu, já de muitos anos, isso era uma paciente de 18 ou 19 anos na época, e que tinha esses cistos no colo do fêmur, foi utilizado enxerto ósseo, impactado, e a correção completa da lesão. Aqui, uma fratura distal do fêmur, vejo que é uma fratura cominutiva, uma fratura instável, esses casos, sempre que se puder colocar enxerto, o enxerto vai auxiliar tanto mecânica quanto biologicamente, e vejo aqui o calócio exuberante que fez com menos de um ano de seguimento. aqui uma imagem seguida pelo Dr. Fábio Dalmolin, que é cirurgião do ombro. O Dalmolin, ele começou a utilizar nessas fraturas mais graves de úmero, fraturas em três ou quatro partes, principalmente nas fraturas de quatro partes, ele começou a utilizar então o enxerto liofilizado, vejam aqui, para fazer um enchimento dessa cabeça, porque isso é um osso muito porótico, então ele preenchia o centro como se fosse uma bola de sorvete, no meio aqui tivesse uma castanha de caju no meio, e depois coloca a placa, e com isso, agora eles estão levantando esses casos, tanto para fazer um mestrado de um colega do ombro, quanto o doutorado do Dalmolin, com esses casos de fratura proximal do úmero. Bom, concluindo então, o transplante ou enxerto ósseo é uma técnica consagrada e utilizada há muitos anos, então, nada de novo, nada de novo voar no rugido das tempestades. Ele dispensa o uso de imunossupressores, uma vez que é muito pouco imunogênico, tem uma baixa antigensidade. O osso pode ser utilizado de diversas maneiras, seja congelado, seja liofilizado, seja fresco, seja esponjoso, seja cortical, então, tem muitas maneiras de se usar, um doador cadáver pode beneficiar até 60 pacientes, a utilização de xeno enxertos desde que preparados adequadamente é viável e ajuda a resolver muitos problemas, e a divulgação e conscientização das pessoas sobre doação de órgãos e, sobretudo, de tecidos músculos esqueléticos ainda é muito incipiente e deve ser estimulada por todos nós da área da saúde. muito obrigado, acho que cumprimos o tempo 20h44, um minuto antes ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela excelente aula, muitos tópicos interessantes, essa aula é uma que a gente não costuma ter ou, enfim, assistir, então, foi bastante interessante. Muito obrigado. A gente tem algumas perguntas para o senhor. Desde que eu saiba. Vamos lá, a primeira é como fica a mobilidade do paciente após o transplante? Tudo vai depender da área transplantada, vai depender do tipo de transplante, por exemplo, aqueles casos que eu mostrei, onde tu usa o enxerto inteiro, tu faz uma substituição de todo o terço proximal do fêmur, que eu mostrei lá do doutor Milton, aquilo praticamente funciona como uma prótese primária, então, o paciente sai caminhando. O enxerto impactado, também o paciente sai caminhando. Agora, quando tu usa, por exemplo, os casos do Becker, tu usa um segmento muito grande, tu usa uma fíbula, que é um enxerto um pouco mais, menos resistente, vamos dizer, tu vai dar uma carga um pouco mais parcial, por um tempo até que ele se integre, até que ele se ganhe resistência, mas tu vai dar essa carga e a mobilidade ela vai ser absoluta, a menos que tu use o enxerto para fazer uma artrodese, aí tu vai bloquear a articulação, mas geralmente, na grande maioria das vezes, tu usa o enxerto para segmentos ósseos e não para fazer artrodese, embora também possa. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim. A próxima pergunta seria qual o índice de rejeição dos enxertos? Bom, o enxerto, o enxerto, ele tem uma imunogenicidade, uma antigenicidade muito pequena. Então, ele não tem rejeição. o que acontece em alguns casos quando há uma reação imunológica de fato é que esse enxerto ele não vai ser integrado. Então, ele vai acabar sendo reabsorvido. Mas não há aquela rejeição de que o corpo rejeita o enxerto. Não, ele simplesmente não integra. o que acontece muitas vezes é a infecção que acontece também com as próteses e aí se costumava usar o termo rejeição para o fato da infecção. Mas são coisas totalmente diferentes e o enxerto felizmente tem um baixíssimo índice de rejeição. certo. Outra pergunta é o processo de liofilização é para o osso deixar de realizar a hematopoese? Não. Não. O processo de liofilização ele é feito simplesmente como uma forma de armazenamento do osso. O que acontece nesse processo todo? Você retira a gordura, você retira as células ósseas e você deixa apenas a matriz proteico-mineral. Então, obviamente, esse osso fica um osso morto, assim como o osso que vai para o banco de tecidos que é congelado. Todo esse osso ele perde absolutamente qualquer capacidade de hematopoese. Entretanto, uma vez que ele é recolocado num paciente, ele vai ser reabitado, ele vai ser integrado ao paciente e aí ele adquire novamente todas essas funções biológicas que ele tinha anteriormente. Então, a liofilização, o congelamento são apenas formas de armazenamento desse enxerto. Tá bem. E a última pergunta é se, pelo que eu entendi, ele quer saber se há um transplante, um transplante ósseo ou outro para tratamento de leucemia. Não. Não. Aí nós estamos falando no transplante de medula óssea e aí foge absolutamente totalmente do meu conhecimento, né? E são coisas diferentes. Quando transplantar a medula óssea, no caso de leucemia, você está botando ali células mesenquimais, tótipotenciais, enfim, aí tem alguma explicação oncológica para isso, mas não tem a ver com o transplante e enxerto ósseo propriamente dito. As pessoas às vezes talvez se confundem, né? Pelo termo, talvez, da medula óssea. Mas já adiantando, então, nós vamos ter uma live sobre transplante de medula óssea, vai ser a nossa última live. Vai ser esclarecedor. É, aí sigam acompanhando a gente. Então tá, deixa eu só ver se não apareceu mais nenhuma pergunta. No princípio, não. Então, é isso aí mesmo. Professor, muito obrigado mesmo. O pessoal tá elogiando aqui no chat, todo mundo agradecendo, foi muito boa a sua aula. Muito bom. Eu que agradeço o convite, a lembrança, fico muito feliz de falar sobre esse tema. Com o senhor, tá bem? Muito obrigado. um abraço. Um abraço.